Assim ó Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar O quadro é diferente Tenho certeza vai virar a sua frente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente não fazer Assim ó Para, para, para Para, para, para São vocês, vai Para, para, para Para, para